Hora da notícia! O ator turco, Jan Yaman, acaba sofrendo com as consequências da fama. Sua popularidade é tão grande no mundo todo que Jan Yaman tem aí um exército de fãs. Só que no meio desse exército tem fãs de todos os tipos. E infelizmente sempre tem alguns que ultrapassam todos os limites e colocam o ator turco numa saia justa e também ficar numa situação de risco. Entenda melhor sobre esse assunto atual, situações que aconteceram agora há pouco através desse vídeo. Várias matérias falaram sobre esse assunto. E eu vou contar pra vocês todos os detalhes. Antes eu só peço pra você ir muito rápido e deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias e dessas situações complicadas, Aonde alguns fãs perdem total a noção novamente, infelizmente isso acontece com frequência na vida do ator turco Jean Yaman. A revista digital Taklin abordou sobre esse assunto. Faz tempo que Jean Yaman está sumido. Ele encontrou os fãs no quarto de hotel onde estava hospedado. Os fãs rastrearam Jean Yaman, que estava desaparecido há algum tempo. O encontraram no quarto de hotel onde o belo ator se hospedou em Budapeste. Quando os fãs estrangeiros do ator turco cercaram o hotel no dia anterior. O amor de Jean Yaman, cuja fama ultrapassou as fronteiras da Turquia e continuou sua carreira na Itália, não conheceu limites. Os fãs do belo ator quase agiram como espiões depois que Yaman não foi visto por um tempo. Fãs estrangeiros de Jean Yaman acharam o hotel onde o famoso ator se hospedou em Budapeste, até o quarto dele. Os fãs de Jean Yaman respiraram aqui no dia anterior, depois que o hotel foi revelado nas redes sociais. Quando muitos fãs do famoso ator deram o número, olha que absurdo, do quarto dele e quiseram falar com Jean Yaman. Os telefones do hotel foram bloqueados. Aí está o absurdo, quando passa dos limites e vira aí uma invasão. Todo mundo acaba sabendo, várias revistas publicam, acaba tendo fotos do hotel onde ele fica. Mas passa total dos limites quando os fãs, sem uma noção, vão lá apertar o interfone, vão lá ligar para o hotel, vão lá fazer uma baderna atrapalhando ali os funcionários, o serviço do hotel, a paz do ator que está em descanso, não tendo assim nenhuma noção de que aquele comportamento ali não é um comportamento benéfico para o ator e até mesmo para a pessoa que está tendo esse comportamento. Porque ela acaba ali se colocando numa situação constrangedora, sendo barrada por seguranças, passando por uma situação de constrangimento totalmente desnecessário, podendo se colocar em risco também, sofrer ali com toda essa agitação, algum tipo de violência, empurrão, por uma falta ali de bom senso. Mas seguindo aqui com a matéria, quando o hotel onde Yaman se hospedou foi divulgado, os telefones de Mathilde Palace, em Budapeste, foram bloqueados. O pessoal completamente louco, né? Porque as publicações também que saíram sobre o local do ator, tudo indicava que ele nem estava mais lá também hospedado naquele quarto, né? Tudo começou quando as imagens de Yaman assistindo as dançarinas em um local do hotel foram divulgadas nas redes sociais, mostrando esse evento. No mundo das celebridades, a gente sabe que isso acaba acontecendo até de forma normal, natural, até às vezes tem muitos atores que fazem parceria com algumas revistas. Aqui no Brasil, né? Era muito comum, tinha uma época de muita fama da revista Caras, onde tinha uma ilha, né? Às vezes tinha alguns eventos e era fotografado locais onde as celebridades andavam. Muitos artistas abriam até mesmo a sua casa, né? Tiravam fotos bem editoriais, até mesmo em períodos como o Natal. Alguns artistas faziam algumas fotos mostrando o enfeite de suas árvores. Mas aqui, né, com o Jean, é bom ressaltar que isso acaba virando um perigo, uma perseguição. Porque ao invés de o fã, talvez, guardar aquela memória, né? Aquela foto ali da revista, de uma forma legal, né? De ter ali uma recordação, acaba virando uma coisa, como eu falei, extremamente perigosa, que ultrapassa todos os limites, que vira uma espécie de perseguição, né? Invasão, atrapalhando, como eu falei, todo o serviço ali, até mesmo do hotel. A revista encerra dizendo que os fãs, né, lotaram o hotel e competiram com ator turco para serem fotografados. E aqui, uma outra matéria que saiu na Crunch News, fala, né, de algumas medidas, às vezes, vistas, né? De uma forma mais dramática também, realizadas por alguns fãs. Que diz aqui que tomaram providências diante do estranho comportamento de Jean Yaman. Um grupo de fãs italianos decidiu ir além e escrever uma carta diretamente ao ator. Nele, eles expressaram diretamente sua preocupação com seu desaparecimento e encorajaram Jean diante de uma possível depressão a seguir em frente. Escrevendo assim, Caro Jean, não é fácil escrever para você. Imaginar que você leu parece um pouco surreal. Mas mantemos nossos dedos cruzados, esperando que essas nossas palavras cheguem ao seu coração. Os fãs cientes de que o motivo do desaparecimento do ator de 33 anos pode ser as demandas interpretativas de El Turco continuaram a carta assim. Mas essa experiência molda seu caráter. Torna você ainda melhor. Tudo o que você quer é ter uma pessoa perto de você que se preocupe com o seu estado de espírito e que pergunte como você está. Aí novamente aqui, né, a gente vê, né, que cria um todo um cenário sem ter realmente noção do que se passa com a vida do ator, né? Dizendo assim, E parece que essa pessoa não é Greta Ferro, de quem se diz perante a polêmica que Jean Yaman carrega sempre atrás de si. Já que a única relação que quer ter com o ator é estritamente profissional. Por isso eles colocam o nosso pobre, Jean Yaman se encontra totalmente sozinho na Hungria. Mais uma vez, né, situação aí difícil pra Greta Ferro, né, que ela consiga, né, ignorar todas essas loucuras. E aqui pra encerrar uma notícia positiva, né, sobre Jean Yaman, seu contrato com Viola Comemari, média sete, né, parece que já tá rolando aí toda uma programação, né, um cronograma que coloca Jean Yaman e Viola Comemari como prioridade em 2023 e 2024. Vamos ver, mas que tá garantido aí a segunda temporada, né, já foi dito, né, a série teve sucesso, então teremos continuação nesse projeto. Então é isso, pessoal, trazendo pra vocês as últimas publicações, espero que tenham gostado, deixo aquele meu beijo grande, e a gente se vê em breve. Fui!